Quantas vezes você já desinfetou o seu smartphone? A tela que você encosta no rosto para falar numa ligação é a mesma que você passa o dia todo colocando a mão. Mão essa que pegou em tudo, de corre-mão de escadas a maçanetas de banheiro. Sem falar que você provavelmente usa o aparelho quando está no banheiro, não é? Pois é, você não está sozinho. Um relatório de 2019, feito com 1.200 residentes nos Estados Unidos, descobriu que 88% dos adultos usam seus smartphones no banheiro. Pensando nisso, olhardigital.com.br preparou uma reportagem especial para te ensinar como fazer a higienização do seu dispositivo, sem danificá-lo. Logo após o boletim, acesse a nossa sessão de dicas e tutoriais e confira.